Olá, você que vai se ligando aqui no portal Giba Notícias, as principais informações da nossa cidade e da nossa região. Vai falando pra mim qual é a cidade, o estado ou o país que você está me assistindo, pra que eu possa mandar um alô especial a todos vocês, nossos telespectadores. Olha, uma criança de seis, de sete meses foi encontrada morta na cama pela própria mãe aqui na cidade de Tuneiras do Oeste. Já, já eu vou estar trazendo essa informação pra você que vem chegando. Agora de manhã estive conversando com os pais dessa criança, lamentável mesmo, que está em choque, chorando muito ali. Foi até triste a gente chegar ali e conversar com os pais. Haja visto que nós temos que trazer o fato, que nós temos que trazer a reportagem. E nós não podemos trazer a reportagem no achismo, apesar de nós estarmos esperando a conclusão do Instituto Médico Legal de Umarama, ao qual veio recolher o corpo da criança de sete meses que foi encontrada morta pela própria mãe. Nós tivemos agora de manhã ali na casa, isso da própria mãe, olha onde que a criança estava dormindo. Já, já eu vou contar detalhes sobre essa informação dessa criança que foi encontrada morta aqui na cidade de Tuneiras do Oeste. Ele tinha sete meses, né? Sete meses. Eu conversei com a mãe, né, que tem, eles são alagoanos, a mãe tem 16 anos e o pai tem 22 anos. Já, já nós vamos estar trazendo essa matéria completa sobre, né, o que a mãe fala desse acontecimento. Isso aconteceu aqui em Tuneiras do Oeste, na rua Espírito Santo, número 503, na nossa cidade. Essa criança de sete meses foi encontrada morta pela mãe na cama. Já, já eu vou trazendo essas informações. E começou, né, Tuneiras amanheceu falando. Olha aqui, mataram isso, mataram aqui, gente. Para com essas coisas de falar, né? Você pode, se alguém gravar você falando uma coisa dessa e não for verdade, você acaba respondendo, tá? Além de pagar a indenização. Então, a gente tem que apurar os fatos pra depois falar. E o pessoal, gente, você não vai falar aí, né? Eu quero agradecer ao Sargento Teixeira, né, os policiais aqui de nossa cidade, que prontamente, né, nos passou aí as informações do ocorrido. Já, já eu vou contar detalhes sobre esse acontecimento trágico, muito triste mesmo, na cidade de Tuneiras do Oeste. Fala pra mim qual é a cidade, o estado ou o país que você está me assistindo, pra que eu possa mandar um alô pra você. Isso mesmo. Fala pra mim qual é a cidade, o estado ou o país que você está me assistindo, pra que eu possa mandar o alô especial pra todos vocês. Já, já eu vou falar do caso de uma criança de sete meses que foi encontrada morta na cama pela própria mãe. Que situação, né? Que situação é essa aqui em Tuneiras do Oeste, né? Você calcula pra essa mãe. Misericórdia. Gente, vai compartilhando as informações, compartilha aí, né, o nosso trabalho pra que você e também mais pessoas possam ficar por dentro do que acontece aqui na nossa região. Falamos sempre em nome do sabor e amor marmitaria. Marmitas grandes e pequenas. Diz que Marmitex é o oito, né? É o nove oito quatro trinta e um sessenta e três vinte e cinco. Fale com a nossa amiga Cida. Sabor e amor marmitaria. Falamos em nome também de Pércio Bonetti, engenheiro civil. Seu sonho, nosso projetos. Projetos arquitetônicos, cumprimentares, mapas e memorial descritivo. Grande abraço, Pércio. Também falamos em nome do Supermercado Pascual, todos os dias ofertas especiais pra você. Qualidade e atendimento que fazem a diferença. Grande abraço, tá bom, Paulinho, Ivo, a toda a equipe do Supermercado Pascual. Falamos em nome também da Farmácia Santo Antônio. Essa é a nossa farmácia. Precisou de medicamentos, perfumarias? Conte com a Farmácia Santo Antônio, do nosso amigo Serginho Funayama. Um grande abraço. Falamos em nome também da Academia Intense X, cuidando bem da nossa saúde. Olha a personal lá com qualidade, né? E competência, sabe mesmo dosar pra que você possa ter um treino saudável. Então, vem pra Academia Intense X, da nossa amiga Jennifer. Olha, já já tem informação sobre esse caso de uma criança de sete meses, que foi encontrada morta aqui na cidade de Tuneiras do Oeste. Já já eu vou estar trazendo essas informações aqui pra você, no portal Giba Notícias. As principais informações da nossa cidade e da nossa região, sem sombra de dúvida. Você vai sabendo aqui, ficando informado aqui no portal Giba Notícias. Daqui a pouquinho nós temos o Giro de Notícias, também trazendo informação da nossa região. Mas vai falando pra mim, qual é a cidade, o estado ou o país que você está me assistindo pra que eu possa mandar um alô especial pra todos vocês. Isso mesmo, aí eu vou mandar um alô especial a todos os nossos telespectadores. Fala pra mim, qual é a cidade, o estado ou o país que você está me assistindo. Vem aqui, falamos em nome também, mandando um grande abraço aos nossos parceiros. Alô, Fiolar, tudo em materiais elétricos pra você. Desde o padrão a tomada, precisou de materiais elétricos. Fale com o nosso amigo Felipe, toda a sua equipe da Fiolar, tanto em Tuneiras do Oeste e Tapejara, pra melhor lhe atender. Falo em nome da odontologia, doutora Tamara Cristina Ligeiro, a nossa dentista. Tá bom? Olha, tem de criança também. O cuidado que a doutora Tamara, a nossa dentista, tem com a criançada. Então, você que quer dar um tapa no seu sorriso, você sabe que o nosso sorriso, o nosso dentista, é o cartão postal. Então, a doutora Tamara sempre tratando o nosso sorriso, né? Cuidando a gente com todo carinho. Vamos lá, também falo em nome da EJ Branco, construtora do nosso amigo Elias Branco. Vai construir a sua casa ou reformar? Fale com o nosso amigo Elias Branco. O Elias daqui a um dia tá construindo o posto de combustível aqui na nossa cidade. Precisa de um posto de combustível aqui na nossa cidade. Precisa demais. Tem que haver concorrência pra que haja suas disputas. Vamos lá, também falamos em nome da Agropecuária Ouro Verde do nosso amigo Leandro e Viviane. Tem o Pet Shop. Olha você do sítio da Chacra da Fazenda, você aqui da nossa cidade, precisou de uma Agropecuária. Fale com o nosso amigo Leandro e a Viviane. Agropecuária Ouro Verde e Pet Shop do Leandro e Viviane estão ali pra melhor lhe atender. Um grande abraço ao nosso amigo Leandro. Ontem eu fui jogar bola, rapaz do céu. Pensei que o povo ia chutar eu, né? Hoje você joga bola? Fui lá, tava o Leandro, o filho dele, tava todo mundo. Nós jogamos bastante. Mas temos fominha na bola, rapaz. Não toca a bola pra gente. E o nosso amigo lá do Curisco, ele chamou, rapaz, quase tuneiras do oeste inteiro pra jogar bola. Tem que formar quatro times, senão ninguém brincava. É coisa de louco. Olha, falamos em nome também da Alternativa Modas. Modas masculina, feminina, adulta, infantil, cama, mesa e banho. Você vê a gente elegante assim? Todas as roupas que nós vestimos é da Alternativa Modas. Um grande abraço à Cássia. Um grande abraço ao seu esposo. Por isso, toda a equipe da Alternativa Modas, tanto na cidade de Cruzeiro do Oeste e na cidade de Tapejara. Alternativa Modas, colocando o Giba na elegância da moda. Um grande abraço, tá bom, Cássia? Obrigado pelo carinho. Também falamos em nome de Ceará Materiais para Construção. Vai construir ou reformar? Fale com o Ceará Materiais para Construção. Tudo o que você precisa, do alicerce ao acabamento. Ceará Materiais para Construção. A gigante aqui em Toneiras do Oeste e também na cidade de Tapejara. Falamos em nome também de ovos e café tominaca. Alô, Cláudio. O Cláudio, o Serginho está chamando eu para jogar bola aí na segunda-feira. Você calcula? Aí eu falei assim para o Serginho. Serginho, eu estou treinando ainda, né? Voltando agora para o futebol. Hora que eu estiver assim mais ou menos sabendo se defender, aí eu vou jogar bola com os craques. Aí eu vou lá para a Tapejara jogar bola junto com vocês. Grande abraço nosso amigo Serginho, né? O Serginho do Banestado, como é conhecido. Grande abraço. Falando em ovos e café tominagas, o sabor vai te surpreender do melhor café da nossa região. Beleza? Café é tominaga. Também falo em nome de Curisco Supermercado. Olha, gêneros, alimentícios, secos e molhados, frios e laxíneos. O Curisco Supermercado tem uma panificadora e uma confeitaria, gente. Eu fico olhando aquelas delícias, tal do gordo, né? Fico olhando aquelas delícias do Curisco Supermercado, da panificadora. É bom demais. Também o Curisco conta com açougue. Olha, gente, um açougue. Carnes bovinas, suínas, aves e muito mais para você. Curisco Supermercado na segunda, ou na terça e quarta, tem a terça e quarta verde. São frutas e verduras fresquinhas direto do Ceasa. Também nós temos aí na sexta, a sexta da carne, a sexta vermelha, né? Sexta e sábado é hora de você comprar carne. No Curisco Supermercado, que tem um açougue e o atendimento é de primeiro. Grande abraço à Fabiana e também ao Marcos e todo o pessoal aí do Curisco Supermercado. Junto com a gente aqui no portal Giba Notícias. Deixa eu mandar um grande abraço ao pessoal, né? Um dia o cara falou assim, ô Giba, você fica fazendo muita propaganda. Fazer o quê? É os que pagam, gente. Você acha que a energia aqui é de graça? Não é. O pessoal paga. Paula, ô Paulo, Renato, um grande abraço, tá bom? Paulo, Renato e a sua esposa. Um grande abraço. Edivaldo, também ligado aqui junto com a gente. Boa tarde, Giba. Fernanda, Gobete, Jéssica, né? Um grande abraço a Jéssica Gobete também acompanhando a gente. Pai, pensa, eles compraram ali o Rodrigo e a Jéssica, compraram a Shawarm, né? É lanches, é bom demais. Eu falei pra ela começar a fazer também alimento. Vanessa, um grande abraço, Vanessa, né? Ligado aqui junto com a gente, né? Um grande abraço. De Rolândia, um grande abraço. Cássia Machado também acompanhando a gente. Daniel Mendes, um grande abraço. Paola Teixeira também acompanhando a gente. Carol Rogério, um grande abraço. Antônia Hermínia, um grande abraço. Maria Vitor, um grande abraço pra ti. Taísa Rodrigues também nos acompanhando. Paola Renata Santos, Eliane Lima também. Gleice, um grande abraço. Um abraço também aqui. Alifer, um grande abraço. Nosso amigo Alifer. Henrique Ribeiro também. Grande abraço. A Paula tá em Tupanci. Grande abraço, tá bom? Tiago, né? Um grande abraço. Tiago aí, Clemente, um grande abraço pra ti. Daniel Martins, um grande abraço. Nosso amigo Daniel Martins acompanhando a nossa programação. Estela e Edson Furlan, um grande abraço. Cristiano, um grande abraço. Tá bom, Cristiano? Carine, um grande abraço. Também Cristiano aí, Mendes, um abraço. Cristiano vai pro céu, vai aguentar. A esposa dele não é fácil não, tô brincando. Um grande abraço, Luciene Gomes acompanhando a gente também. Claudinei Batista, sempre ligado aqui na nossa programação. Fábio Oliveira também acompanhando o portal Giba Notícias. Lucineia Silva, boa tarde, Giba. Grazi Nascimento, um grande abraço. Bruno Vitor também. Sidineia Guedes, obrigado pelo carinho. Ana Flávia também acompanhando a gente. Boa tarde, Cascavel acompanhando. Nena, alô Nena. Renato Isabel, né? Um grande abraço pra vocês. Hoje tem sala VIP e nós vamos estar entrevistando o nosso amigo Sailo, né? O povo falando assim se ele vai ser o nosso secretário do esporte ou não. Nós vamos estar conversando com o nosso amigo Sailo hoje. E Tuneiras também vai participar do campeonato veterano, né? O campeonato amador lá de Cianorte. Nós vamos estar trazendo aqui. Lucy, Lucy Mari, um grande abraço. Ludi, como é que é? Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho, minha querida. Que Deus abençoe fortemente. E a Raila também acompanhando a gente. Ana Paula Ferreira também acompanhando. Obrigado pelo carinho. Tem informação chegando aqui sobre o caso de uma criança de sete meses que foi encontrada morta pela própria mãe. Nós estivemos lá no local. Olha aí a cama ao qual a criança foi encontrada morta. Nós vamos trazer informação pra você aqui no portal Giba Notícias. Quero agradecer a sua paciência e a sua audiência. Obrigado pelo carinho de verdade. Olha, a mãe e o pai da menina, né? A mãe, Daniele da Silva Ferreira. O pai também é Vanderson Vieira da Silva. A mãe do menino, né? A mãe do menino é Daniele da Silva Ferreira. E o pai, Vanderson Vieira da Silva. Nos recebeu lá na casa. Obrigado por estar recebendo a equipe de reportagem. Obrigado também ao Sargento Teixeira que nós solicitamos alguns esclarecimentos. Prontamente, Giba, estamos aí. Parabéns à polícia que está sempre fazendo algo especial aqui pra nossa cidade. Sempre cuidando da nossa segurança. Chegou ali no local, isolou até a chegada dos médicos. E aí, quando foi constatado o óbito, chamou então o Instituto Médico Legal de Umoarama. Olha, a criança, isso aconteceu na Rua Espírito Santo, número 503, aqui em Tuneiras do Oeste. Túlio Gabriel Ferreira Vieira. É o nome da criança de sete meses que foi encontrada morta ali na cama. Segundo a mãe, que tem 16 anos, o pai tem 22 anos, quando a gente questionou sobre o fato que tinha acontecido. Segundo ela, a criança sempre vai dormir tarde, segundo a mãe, contando aí pra nossa equipe de reportagem. Segundo ela, que a criança sempre gosta de dormir tarde. E ela, então, ofereceu, né? A criança estava pedindo comida e ela deu comida pra essa criança e depois já colocou a criança pra deitar. Todas as vezes, né? Todas as vezes aí, ela tem duas crianças. Uma menina e um menino. O menino de sete meses que faleceu. E ela dormia no meio, né? Ela dormia e as crianças também dormiam ali do lado dela. Quando, então, por volta das três horas da manhã, ela acordou com a filha dela chorando. Então, ela viu a outra criança, o menino de sete meses, e ela foi pegar o menino pra ajeitar. Haja visto que ele estava virado na cama. Tem informe? Deixa eu mostrar aí pra vocês. Coloca a imagem aí pra mim. Sobre, pra gente tá colocando. E a casa onde que, tá vendo? Tem até um, ó, aqui perto do travesseiro, tá vendo o meio afundado? É onde a criança estava com a cabeça. Então, o corpo da criança estava virado na cama. Quando ela foi pegar a criança pra virar, ela viu que as pernas estavam endurecidas, isso, e muito frio. Ela deu um salto, segundo o que ela me contou, o que a mãe me contou. A mãe de dezesseis anos, ela pegou, então, levantou, foi desesperado e chamou a mãe dela. Haja visto que a mãe dela mora na frente e ela mora numa casa do fundo. Então, quando viu que a criança estava morta, o pai, né, também veio e ficou ali passando a mão no pulso, né, pra ver se tinha alguma pulsação, não tinha. Aí, chamou o SAMU. Quando o SAMU foi, né, convocado, né, pra estar ali, quando foi falado, ó, tá acontecendo isso, isso, o SAMU, então, já passou para a nossa equipe de médicos, ao qual foi até o local, uma enfermeira, e aí constatou de verdade que estava morto. Chamaram, então, foi acionado. A polícia também esteve no local e isolou até a chegada do Instituto Médico Legal. Agora, se isso procede, nós vamos esperar, né, o laudo do Instituto Médico Legal de Humuarama, pra gente saber a causa da morte dessa criança de sete meses aqui na cidade de Tuneiras do Oeste. A família, né, nos recebeu, muito, muito comovido mesmo, tem muita gente lá na casa, e a mãe chorando, não conseguia falar pra gente, né, o que tinha acontecido com a criança, só sabemos, ela falou assim, olha, Giba, a criança foi dormir às onze horas da noite, e quando, e também fomos dormir, quando foi três horas da manhã, a minha filha começou a chorar, e eu acordei, quando eu acordei, a criança estava virada na cama, e eu fui colocar a criança, né, certinha do meu lado, e constatei que a perna da criança estava dura, e ela levou um susto, correu, chamou a mãe. Meu Deus do céu, que choque, né, que choque. Eu quero assistência social, já também está acompanhando o caso, grande abraço, dona Tita, todo o pessoal aí, e nós vamos trazendo essas informações. E nós vamos acompanhar, essa é a versão da mãe. No boletim de ocorrência, feito pela polícia militar, né, falou-se tudo isso, mas não soube constatar, né, o que aconteceu, não soube falar o que aconteceu de fato. Pra nós, a mãe falou que foi dormir, né, colocou a criança pra dormir, por volta das onze horas da noite, quando foi por volta das três horas da manhã, ela acordou com a sua filha chorando, e quando ela foi, então, viu a criança virada na cama, foi tentar colocar do lado dela, viu que a criança estava fria e com o corpo endurecido. E, diante desse fato, ela se assustou, chamou a mãe, e a mãe e o pai veio, constatou ali que tinha algo de errado, já chamaram, então, o SAMU, e, através do SAMU, foi acionada a nossa equipe de médica aqui, né, de enfermeira aqui na nossa cidade. Quando chegou lá, viu o que tinha acontecido, que estava morta a mesma criança, foi, né, a polícia também esteve por lá, isolou o local, e foi chamado o ML, o Instituto Médico Legal da cidade de Humuarama, lamentável mesmo, lamentável a situação. O nome da criança, né, é Túlio, né, Túlio Gabriel, você vê a criança, um homem, coisa mais linda, nós não podemos mostrar o rosto da criança, por mais que nós temos a autorização da mãe, não é, né, não vem ao caso nisso, porque é dolorido, tá bom? A mãe é a dona Daniela da Silva Ferreira, e o pai é o Vanderson Vieira da Silva, morava, moram, né, ali na rua Espírito Santo, número 503, na cidade de Tuneiras do Oeste. O nome da criança, né, desse, dessa criança, esse homem, o Minho, né, coisa mais linda, gente, vocês veem a foto, coisa mais linda, Túlio Gabriel Ferreira da Silva, né, ele tinha sete meses, a mãe tem 16 anos, o pai 22 anos, e vamos acompanhar, né, o desfecho desse caso, através do Instituto Médico Legal. Vamos lá, deixa eu mandar um grande abraço, pessoal, que vai nos acompanhando, aqui no portal Giba Notícias, obrigado pelo carinho. Alô, Ana Paula Ferreira, boa tarde, Giba, um grande abraço, Ana Paula, Alice também ligada aqui, junto com a gente, né, um grande abraço, um abraço também aqui, a Patrícia Bispo, Adriana Franciscini, nos acompanhando, Letícia Figueiredo, grande abraço, Juninho do Depós, grande abraço, vereador, lá de Japurá, grande abraço, o vereador, fala um churrasco, é uma noz aí, onde é o presidente da Câmara Municipal, lá de Japurá, o grande abraço, Juninho, continua sendo essa pessoa simpática, carismática, quero marcar uma entrevista com você, um abraço também, Maria Aparecida Silva Ribeiro, também agradecendo a Aline, é, um grande abraço, tá bom Aline? Agradecendo a Dírio Cibonetti, também um grande abraço, ao Pércio, um abraço também, ô Dírio, faz alguma coisa aí, chama nóis, ai, ai, é o curso a vez e pedi comida, também, Clidiana, um grande abraço, Marluci Gomes, um abraço pra ti, João Paulo Leite, nosso vereador, também, Giovana Souza, acompanhando a gente, professor Wilson, um grande abraço, tá bom professor? Wilson de Lima, filho, João Paulo Leite, boa tarde Giba, boa tarde João Paulo, Sandra Rodrigues, também nos acompanhando, Sidney, Sidneya de Carmo, eh, Matias, um grande abraço, Daiane Oliveira, também, Aline Angélica, Cristiane, né, Cristina de Souza, também, acompanhando a gente, Sônia Santos, um abraço, Sônia, também aí, a Nide, Nide, um grande abraço, Valdirene, também, um grande abraço, né, que dó, né, meu Deus, a Valdirene falando, eh, Sidmar, também, acompanhando a gente, agradecendo também, Erotilde, um abraço, Fábio Domingues, um grande abraço, meu amigo Fábio, né, um grande abraço, Ilza Gomes, também, nos acompanhando, Patrícia Salvador, também, boa tarde, Giba, Jussara, acompanhando a gente, Dirce, um abraço, também, acompanhando a gente aqui, Leonilda, um abraço, também, Luciana Pereira, um grande abraço, tá bom, Luciana, Ivete Silva, acompanhando o portal Giba Notícias, as principais informações, da nossa cidade, da nossa região. Gente, hoje, então, Tuneiras do Oeste, acordou aí, com essa informação, muita informação desencontrada, e a gente, aí, as pessoas falam, Giba, tá sabendo disso, e eu falo, não tô sabendo, só pra ver o que a pessoa vai falar, e eu vejo, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então, as pessoas já vão dando um diagnóstico, que não espera a polícia, né, a justiça, ver o que está acontecendo, principalmente, o Instituto Médico Legal. Edelza, um grande abraço, um grande abraço, obrigado, o seu Léo, também, acompanhando, saudade de vocês aí, né, e saudade de vocês, acompanhando a nossa programação. Fabiana, Vitor, um grande abraço, obrigado, a Patrícia Lima, também, acompanhando a nossa programação. Doutor Jean, um grande abraço, esse grande amigo advogado, quero mandar um grande abraço, a todos os nossos advogados, amigos que sempre estão aí, né, a par e apoiando o portal Giba Notícias, um grande abraço pra vocês. Tem informação chegando aqui? Tem informação, vamos só pincelar, quais são as principais notícias da nossa cidade, e da nossa região, vamos pincelar aqui, o pessoal espera isso, e nós vamos estar trazendo, então, as principais informações da nossa cidade, e da nossa região. Tem hora aqui que o nosso tablet aqui, só Jesus na causa, né, tem hora aqui, para tudo, tem hora, para tudo, né, vamos lá, deixa eu só atualizar aqui, pra gente ver, o que está acontecendo, aqui, na região, da nossa querida, Cruzeiro do Oeste, isso, né, o que é notícias, a gente vai passando aqui pra você, no portal, vamos ver o que que é destaque, né, é, rapaz, Cruzeiro combate o abuso sexual, de criança e adolescente, né, e saiba como ajudar, entrando lá, nesse site, né, do, também, deixa eu ver o que que é destaque aqui, Cruzeiro do Oeste, olha, gente, que coisa aqui, deixa eu falar pra você, hein, adolescente de quinze anos, é apreendido, é, suspeito de traficar, de traficar, né, cento e oitenta pedras aí de craque, meu Deus, também polícia rodoviária e a, o departamento de operação de fronteira, é, fez uma operação e conseguiu tirar de circulação, quarenta e cinco mil pacotes de cigarros, é a informação que chega e nós vamos repassando aqui pra você, vamos lá, tem informação também, destaque aqui, a informação da cidade de Goiuerê, né, aqui a nossa região, destaque de Goiuerê, a gente vai apertar aqui o negócio e sai tudo fora, ei, que raiva que dá, vamos lá, tá louco, você também fica nervoso? Claro, filho, eu sou ser humano, ah, claro que fico, sem sombra de dúvida, vamos ver quais que são os destaques aqui, então, lá do Goiô News, né, os destaques aqui, gente, a informação destaque, um vídeo mostra violento acidente com motocicleta aí, na manhã, ali na cidade de Goiuerê, e mulher é acusada de furtar, de furto, por dona aí de loja, na cidade também de Goiuerê, e ela faz o BO, ladrão, né, é mobilizado aí por vítima, em Moreira Salles, saiu da cadeia há uma semana, o cara saiu da cadeia há uma semana, e aí foi roubar, por isso que eu falo, gente, não adianta tacar de ir na cadeia, se não tem, cadê os direitos humanos, né, tem que fazer com que esse povo ocupe a cabeça, e colocar na mente deles, que o crime não compensa, mas não, a pessoa sai lá, volta, e acaba cometendo o mesmo crime, por quê? Não tem nada que orienta lá, só prende e deixa lá, e aí não funciona, tá bom? Olha o motociclista embriagado aí, com uma CNH, CNH, vencida, há sete anos, foge da polícia, mas é preso na região de Goiuerê, mulher de Goiuerê, né, a, afirma que está sendo difamada, né, com montagem de vídeo na internet, isso é crime, tá, isso é crime, tem mais informações também, da região de Cascavel, rapaz, é morto a facada, na fila, né, do McDonald's, ali na cidade de Cascavel, motorista alcoolizado aí, causa acidente, com morte fatal, no norte do Paraná, também aí, rapaz morto, pela, como é que é, ah, pelo, no, 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 no trânsito, né, ele foi morto aí, quando estava passando o carro, foi atropelou, ele fazia aniversário, né, junto com a mãe, e a mãe ficou desesperada, meu Deus do céu, estava indo para o aniversário, e acabou acontecendo isso, lamentável mesmo, lamentável, né, mistério do Paraná, casal encontrado morto no Paraná, pode ter cometido suicídio, junto, diz a polícia, meu Deus, que coisa, vamos lá, tem, essas são as informações, agora vamos para outra, vamos para a cidade de Cianorte, informação da cidade de Cianorte, aqui no portal Giba Notícias, vamos lá, para a cidade de Cianorte, trazer as informações, ali, da cidade de Cianorte, as principais informações, da nossa cidade, e da nossa região, olha, tapejar a registra, o sexto homicídio, do ano, na noite de domingo, vou falando para você, e ainda, o secretário, vou falando que, olha, o Paraná, é modelo na segurança, vai enganar outro, vai enganar outro, porque aqui não mora, né, porque não vem morar para cá, para saber, né, o departamento de operação de fronteira, né, prendeu aí 60 quilos de maconha, num veículo na PR 323 também, aqui na região de Cianorte, e também na região de, entre Cianorte e Itapejara, olha, vizinho mata jovem, 19 anos, com um tiro nas costas, por causa de dívidas, estou falando que o povo está, o negócio está feio, homem é preso, com peixes, né, é, furtou o peixe, aí foi preso, estou falando para você, o negócio, é, esse dia, pegaram três, o cara pegou, o cara entrou no mercado, roubou quatro picanhas, você vê, ele quer qualquer coisa, roubou quatro picanhas, e aí saiu, né, o povo ficou bravo, os donos ficam bravos do açougue, do mercado, porque, além dele pegar a picanha, ele não convidou ninguém, bruxo rasco, estou brincando com a situação, mas o negócio é sério, alô, grande abraço, Sidmar, um grande abraço, tá bom, Sidmar, ô, sou de Nova Cantu, Paraná, um abraço, Clarice, também ligado, Monique Neves, um grande abraço, né, depois eu vou ligar para a Monique, para ver como está a situação do irmão dela, Sida, né, Carvalho, um abraço, Paola, Taís, um grande abraço, tá bom, Paola, todo o pessoal, a você do sítio, da chácara, da fazenda, você dos quatro cantos do nosso planeta, como é bom saber que você está do outro lado, acompanhando o portal Giba Notícias, como que você pode nos ajudar, não é fazendo o Pix, não, é só você compartilhar, e está nos acompanhando todos os dias, a partir do meio-dia e dez, as principais informações da nossa cidade e da nossa região, aqui no plantão Giba Notícias. Giba Notícias